Agora nós vamos ao vivo a Lages, um gabinete de emergência também foi aberto para combater esse novo coronavírus. A Ana está aqui conosco já, a Ana Carolina de Lima. A gente sabe, né, Ana, que tem um caso sendo monitorado aí na região. Agora, esse gabinete instalado já na cidade. Quais são as informações desse momento na região, Ana? Bom dia. Bom dia, bom dia novamente a todos. Esse gabinete foi instaurado aqui em Lages, na Serra Catarinense, hoje pela manhã. Isso é para que eles tenham maior controle e prevenção do Covid-19, que é o coronavírus. Esse gabinete não foi instaurado para que gere mais pânico na cidade. É para que todas as informações sejam unificadas. As mesmas informações sejam divulgadas para toda a população. Assim, evita a disseminação de fake news, algo que está muito comum, principalmente nesse período. Estão integrando esse gabinete emergencial diversas entidades relacionadas à saúde, à educação e também pessoas, entidades como a Defesa Civil, SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e até o Batalhão Ferroviário de Lages. Aqui na cidade nós temos, por enquanto, somente um caso que está sendo tratado como suspeito. É uma mulher de 28 anos que chegou recentemente da Itália. Assim que ela chegou em Lages, ela procurou uma unidade de saúde e está em isolamento. A princípio, essa mulher está assintomática. Ela já não tem mais os sintomas da doença. Mas nós conversamos com a Odila Valdrich, que é a secretária de saúde aqui de Lages e também a porta-voz desse gabinete. Vamos conferir. O estado dela é muito bom. Está sem mais nenhum tipo de sinal, nem sintoma. Então, a gente não recebeu o resultado ainda, né? Porque o LACEN de Santa Catarina, que está realizando, está com muito pedido, né? Então, já sentou demais e eles estão um pouquinho atrasados. Mas o importante, né? Que, na verdade, para a população a importância é o resultado do exame. Para nós, não. Para nós, o que é mais importante é que a pessoa está sendo assistida, medicada e que está tudo sob controle e está assintomático. Ou seja, não tem sinal e sintoma mais nenhum característico. Então, o resultado fica em segunda linha, né? Mas ainda não recebemos. Talvez a gente receba entre hoje à noite e amanhã de manhã. Então, a gente segue, né? No aguardo desse resultado do exame dessa mulher de 28 anos. Além disso, tem outros quatro casos que estão sendo analisados ainda aqui na cidade de Lages. São quatro pessoas que vieram de cidades aqui do Brasil que têm altas taxas de suspeita do coronavírus também. Lembrando que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e os hospitais aqui da cidade de Lages já estão se preparando para caso haja algum caso confirmado de coronavírus. Inclusive, leitos de retaguarda já estão preparados no Tito Bianchini aqui na cidade. Seguimos acompanhando essa situação e, quando tivermos mais informações, voltamos à programação. Obrigada, Ana. Ana Carolina de Lima, ao vivo de Lages, trazendo as informações da região serrana. Confirmado, então, que tem um caso suspeito, outros ainda em análise, mas sem a suspeita, sem o isolamento, né? E só para atualizar, nós falamos, agora a Ana falou em relação a essa vinda dessa pessoa, desse paciente da Itália. A característica dos dois casos que na capital foram confirmados como suspeitas, confirmados com o coronavírus, são casos importados. Então, em Santa Catarina não temos transmissão. São dois casos em Florianópolis e que tiveram viagem ao exterior. Então, este momento é isso. E daqui a pouco a gente vai tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores.